Nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre esse local. Ela queira a rainha dos apóstolos da Mãe da Igreja. Que Nossa Senhora esteja cumprindo a essa igreja que é dedicada a ela. Que Nossa Senhora de Bruges esteja envolvendo a todos nós. Nosso coração, nossa mente, esse ambiente, as nossas famílias, para que o inimigo não nos possa prejudicar. E que pela intercessão de Nossa Senhora sejam expulsos daqui nesse momento todos os espíritos impuros. E que aqui prevaleça a honra e a glória de nosso Deus. Ave Maria. Chega de graça o Senhor de Pouso. Bendita a sua esposa e as mulheres. E bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Loucai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Loucai por nós, pecadores. Amém. Podemos sentar, Pouco de Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão perseverando nesse seminário de vida no Espírito Santo. Seminário de vida no Espírito Santo, o Papa Francisco fez um pedido para a renovação carismática. E um dos pedidos que ele fez, entre os vários, um que ele fez foi esse. Organizem seminários de vida no Espírito Santo. Um pedido bem claro do Papa para a renovação. Por quê, gente? Porque nos traz um, vou dizer assim, um querigma, uma introdução, um conhecimento de Jesus Cristo. Muita gente hoje diz que conhece, que depois que saiu da igreja, que conheceu Jesus. Mas eu acredito que nunca procurou conhecer Jesus dentro da igreja. E nós, vocês estão participando desse seminário, já estamos aí, na qual etapa que estava? Nona? Nona? Na nona etapa, nós estamos fazendo aí um... Estamos vendo essa questão querigmática mesmo, desde a apresentação do amor de Deus. Esse Deus de amor, essa verdade bíblica, essa verdade, Deus é amor, Deus é inacessível ao mal. Mas o mal entrou no mundo por causa do pecado, que foi esse no tempo. Entrou no mundo, fez todo esse estrago aí no mundo. A gente não consegue ver bem as coisas espirituais por causa do pecado. Deus quis nos reconciliar novamente com Ele através de um Salvador, que é Jesus Cristo, que nos revelou a trindade, Jesus Cristo nos revela a trindade. O povo do Antigo Testamento achava que só tinha uma pessoa, uma pessoa só, que era Deus, Deus e uma pessoa, Jesus veio nos mostrar que Deus é... São três pessoas distintas, mas é apenas um Deus. Nenhum outro nome há salvação a não ser o nome de Jesus. Nós vimos isso. Vocês viram toda a questão do caminho por interior, tudo isso, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é, que veio a identidade da renovação carismática, que é o batismo no Espírito Santo. Então, o tema dessa noite, o batismo no Espírito Santo. Esqueci só de me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Graças a Deus, participo da renovação aqui na nossa cidade desde o início, desde que o grupo foi oficializado, em 1994, eu participo do grupo de oração. E nós vamos falar desse tema, batismo no Espírito Santo. Veja bem, gente, antes de nós entrarmos no tema propriamente, só algumas coisas para nós distinguirmos. Quando nós falamos desse tema, batismo no Espírito Santo, nós não estamos falando, não estamos falando, de um novo sacramento do batismo, não é isso? O sacramento do batismo existe uma vez só, a gente recebe. Não é como a Eucaristia, como a confissão, que a gente pode repetir esse sacramento várias vezes. Batismo não, batismo não é necessário. Uma vez só a gente recebe, nos tornamos filhos de Deus. Somos enxertados da igreja, somos, fazemos parte da família de Deus. Já estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Então, não se trata de um novo sacramento. Mas se trata do quê, gente? Se trata de reavivar em nós, a graça do sacramento do batismo. Porque no sacramento do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Foi confirmado para nós no crisma, mas esse Espírito Santo, ele está dentro de nós. E quando a gente fala essa expressão, esse termo batismo, lá na língua, no termo de Jesus, essa expressão batismo, era uma expressão muito, muito usada. Está bom? É uma expressão muito usada, porque a expressão batismo significa mergulhar, submergir. É isso que significa essa expressão. E quando Jesus torna o batismo sacramental aqui, o batismo é a nossa, é a submersão da nossa vida velha do pecado, para que nós nos levantemos filhos de Deus, pessoas novas em Jesus Cristo. É o nascer de novo, o nascer da água e do Espírito que Jesus fala lá para o Ademão de Deus, que está em João 3. E que o carecismo da igreja fala justamente isso, que o nascer da água é justamente assim como nós nascemos da água, porque quando a gente está no ventre da nossa mãe, a criança está ali envolvida em líquido, líquido amniótico, se não me engano, o nome é daquilo ali? Ela está ali envolvida em líquido e ali ela está crescendo. Assim também o batismo faz com que nós sejamos gerados em Cristo. Mas o que acontece muitas vezes, meus irmãos? Muitas vezes nós deixamos essa graça de Deus maravilhosa, que é o batismo, nós deixamos ela não esquecida, mas nós deixamos de viver o nosso batismo. Nós deixamos de viver o nosso batismo. E o o catecismo da igreja do número 1266, conhecem o catecismo da igreja? Claro que assim não. Então eu trouxe hoje ele aqui, esse livrinho aqui, essa daqui é a edição típica do Vaticano, pequenininho assim, o meu está todo rabiscado, graças a Deus. Então o catecismo do número 1266 ele diz assim, esse livro é a referência da nossa fé. Tá bom? A base de nós ensinarmos uma doutrina segura está onde? Está aqui, por meio do magistério da igreja. O catecismo do número 1266 diz assim, não bem com essas palavras que eu vou falar, mas ele diz assim, que a experiência sobrenatural do cristão é aonde? É no Espírito Santo. Ou seja, a experiência que a gente tem em Deus é no Espírito Santo. Então muitas vezes a gente deixa, deixamos de viver o nosso batismo, nos esquecemos de Deus e por isso, por isso muitas vezes a gente não consegue vivenciar bem aquelas coisas que Deus tem para a gente. Porque quando a gente faz corrupção pelo pecado, a gente está fazendo corrupção contra Deus. Lembrando, o Espírito Santo é Deus. fazendo opção pelo pecado, nós deixamos muitas vezes de viver essas graças que Deus nos concede por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, ele é algo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Por quê? Porque ele é uma pessoa divina. E é uma promessa que Deus fez para nós. Deus prometeu para todos nós, para todos os cristãos, que ele nos daria o Espírito Santo. E eu quero que vocês peguem a Palavra de Deus lá. Na hora que vocês quiserem anotar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Mas vamos pegar a Palavra de Deus lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos pegar o versículo 1 até o versículo 8, que fala aqui da ascensão de Jesus. O prefácio do livro dos Atos dos Apóstolos e o início da narração da ascensão de Jesus. Bíblia de Maria, parte 2, 413. Quinto livro do Mão de São diz assim, Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Qual é essa primeira narração que São Lucas está dizendo aqui? Alguém sabe? Em minha primeira narração, ó Teófilo, Teófilo, é para quem São Lucas escreveu. Então, claro que aqui, Lucas está falando do Evangelho de Lucas. Tá bom? Na primeira narração. Teófilo também é interessante porque é uma palavra grega que significa amigo de Deus. Então, essa narração é para todos aqueles que são amigos de Deus. Tem alguém que é amigo de Deus aqui? Tá bom. Meio de Deus. Aí sim, né? Então, ó, para vocês, minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi aleatado ao céu. É a eles que se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, versículo 4, ordenou-lhes que não se afastassem de Jesus além, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvisse, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, agora que desestará o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, não nos pertence a vossa pelos tempos nem os momentos que o Pai fixou do seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Veja, então, aqui São Lucas está falando uma primeira coisa que é muito interessante que nós temos ali no versículo 2 é que São Lucas usa essa expressão. Depois que Jesus instruiu os seus apóstolos desde o princípio até o dia em que depois ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram. Veja, as instruções que Jesus Cristo deu aos discípulos foram por meio orientação do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando isso, é a Palavra de Deus que está deixando isso bem claro. Os teólogos eles falam assim, eles falam que o parágrafo do Catecismo diz isso, se alguém quiser anotar, o Catecismo número 695, parágrafo 695 na segunda na segunda metade do parágrafo, que é um parágrafo bem grande, o Catecismo diz isso, que o Espírito Santo ele fez, ele inspirou tudo em Jesus. Então, todas as ações de Jesus foram inspiradas pelo Espírito Santo, todas as ações de Cristo. Primeiro, Jesus ele é, claro, Jesus ele é Deus, Jesus como Deus, é inacessível ao mal, o mal não pode chegar perto de Deus, Jesus Cristo como Senhor, ele não falharia em sua missão, mas mesmo assim, tudo o que ele faz é pela ação do Espírito Santo. E aqui eu acho uma coisa curiosa, porque se nós pegarmos a vida de Jesus, todos nós sabemos que Jesus viveu em 33 anos. Jesus, os 30 primeiros anos de Jesus, nós chamamos da vida oculta de Jesus. E apenas três anos de vida pública. Veja, Jesus ficou 30 anos trabalhando em, não bem isso, claro, porque quando criança não, mas ficou 30 anos, vamos dizer assim, trabalhando em Nazaré, um carpinteiro. E Jesus, ele cumpre plenamente a lei para os judeus, um homem, ele só poderia falar em público a partir dos 30 anos, então Jesus respeita a lei judaica, porque Jesus é perfeito no cumprimento da lei, como diz São Paulo aos filipenses, capítulo 2, foi obediente até a morte, então Jesus, ele, quando ele começa a anunciar a boa nova, que é o evangelho, ele começa com 30 anos, e veja, Jesus anuncia mais ou menos nos 30 até os 33, e não foram ainda 3 anos assim, vamos dizer, não foram 3 anos talvez completos que Jesus anunciou a boa nova, mas para o judeu uma vantagem do judeu é 3 anos, mas veja, Jesus, então, se a gente pegar o tempo que Jesus anunciou o evangelho, que ele revela o evangelho que ele anuncia a boa nova, claro, foi muito intenso esses 3 anos, mas se a gente pensar bem, 3 anos não é muito tempo, é ou não é? não é muito tempo, se a gente pensar bem, 3 anos não é? realmente não é muito tempo, claro, foram intensos, foram dias e noites seguidos, mas assim não foi muito tempo, e é interessante isso, gente, porque Jesus quando ele está, nós temos lá na nação do evangelho de João, nós temos uma grande uma grande narração da última ceia, então, lá no evangelho de João, se não me engano, começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 16, a santa ceia, depois do capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, quando ele olha o orto dos ouvidos, aí ele já é entregue, no capítulo 19 já é a crucificação, a morte, mas ali nós temos o evangelho de João, uma boa parte do evangelho de João é dedicado à parte da paixão de Jesus, e eu quero que a gente pegue essa passagem, a gente vai virar algumas páginas para trás, só bem pouquinho aqui dessa passagem, eu queria que vocês pegassem uma passagem ali, no evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7, no versículo 7, no versículo 7, João 16, 7, veja, quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos, que ali Jesus iria morrer, ele iria ressuscitar, Jesus falou da sua ressurreição, os apóstolos nem escutaram, quase, mas Jesus diz assim, entretanto, entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou, enviarei, vejam, meus irmãos, a igreja hoje, Jesus está sendo muito claro aqui, convém a vós, ou seja, dizendo aos apóstolos que estavam ali, convém a vocês que eu vá, porque se não for, o Espírito Santo não virá para vós, ok? Então, veja, quando Jesus está falando isso, Jesus está falando a verdade, porque ele é a verdade, ele é a verdade, como ele disse para Tomé, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade é a vida, então, Jesus, ele está falando que é melhor ele partir, ele ir para a ajuda do Pai, para que ele não mande o Espírito Santo, e vejam, meus irmãos, como a igreja, ela é fantástica, fabulosa, a igreja esposa de Jesus Cristo, a nossa igreja, ela é santa, ela não é pecadora, ela não, ela é santa, tem membros pecadores, mas a igreja é santa, quando nós celebramos a paixão de Jesus, que nós celebramos a Páscoa, que a Páscoa começa, vamos dizer assim, nós temos coisas de tempo da paresma, de preparação, aí no, quando chega o último, no domingo do sábado, do domingo de ramos, que nós fizemos, nós começamos a ver a Semana Santa, e aí vai tendo cada dia da Semana Santa, quando chega, na quinta-feira, iniciamos o Tríduo Pascal, a celebração do Lava Pés, instituição da Eucaristia, do sacerdócio, aí na sexta-feira santa, a morte de Jesus, o único dia na igreja que não tem missa, é a celebração da paixão e morte de Jesus, e aí temos o sábado, o sábado do silêncio, que rompe com o aleluia do domingo, com a missa da vigília pascal, que é celebrada no sábado à noite, que é a celebração mais importante que nós temos no ano, a missa da ressurreição, a missa da vigília pascal, e quando, quando tem isso que Jesus ressuscita, nós temos um período chamado período pascal, dentro da igreja, primeira semana do domingo da misericórdia, aí vem a segunda semana, terceira semana, quarta semana, domingo do bom pastor, depois nós vamos ter a quinta semana, a ascensão, e aonde que se conclui a festa da páscoa, se conclui no Pentecostes, vocês já perceberam isso? Começa a celebração, a celebração da salvação de Cristo por meio da sua paixão começa na páscoa e termina no Pentecostes. Bem, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a dizer? Tem a dizer o seguinte, meus irmãos, que nós temos que o derramamento do Espírito Santo conclui a missão salvífica de Jesus. Isso é muito importante para nós, cristãos. Vou repetir, se você quiser montar no teu caderno, aí você que está com o caderno, o derramamento do Espírito Santo conclui a missão salvífica de Jesus. São Lourenço disse uma frase muito interessante. São Lourenço disse assim que nós temos dois senhores da nossa salvação. Na dupla a infusão de sangue e água e Cristo na cruz. E São Lourenço diz assim, um não adiantaria nada sem o outro. Veja que interessante. Não adiantaria nada Jesus Cristo vir para a terra e derramar o Espírito Santo sem antes ter morrido. Não adiantaria. mas também não adiantaria Jesus Cristo ter vindo para a terra, ter morrido e não derramado o Espírito Santo. Por que não? Basta a gente imaginar, ali nós pegamos uma passagem em Átomos 1 e nós sabemos que ali em Átomos 2 nós temos o relato Átomos 2 de 1 a 4 se você quiser anotar. Ali em Átomos 2 de 1 a 4 nós temos um relato que diz assim, que é o relato de Pentecostes que Jesus ele subiu ao céu naquela linha em Átomos 1 que nós lemos ele subiu ao céu e os discípulos ficaram 10 dias esperando em Jerusalém da ascensão de Jesus até o domingo de Pentecostes foram 10 dias e nesses 10 dias que eles ficaram eles ficaram rezando aí que nós temos na igreja a origem das novenas eles ficaram 10 dias e no décimo dia foi o derramamento do Espírito por isso a primeira novena que foi feita na igreja foi uma novena de Pentecostes e os discípulos eles estavam ali no décimo dia diz a palavra de Deus aos dois no apático o Espírito se ocultar esse Deus é derramado em forma de língua de fogo Pedro sai da vida que ele faz uma pregação citando tendo como base o livro de Joel capítulo 3 da profecia do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias confere 3 mil pessoas e naquele tempo como batismo era o batismo por inerção eu acredito que naquele Pentecostes o dia inteiro eles passaram batizando aquelas pessoas porque eram 120 que estavam no cenário para batizar 3 mil Santo Agostinho diz que aqui é a festa da universidade da igreja porque a igreja aclera o 120 no cenário se une com a igreja povo os leigos que estavam naquele grupo dos 3 mil então por isso diz que no dia de Pentecostes nós dizemos que é o dia do aniversário da igreja mas veja é da linha de Pentecostes que começa toda a ação pastoral dos discípulos é da linha de Pedro e João saem anunciando o evangelho vão ser presos vão curar um homem que estava à entrada da porta do templo que era um paralítico que estava lá 38 anos sofrendo daquela doença e coisas maravilhosas acontecem no início da igreja e não só no início da igreja acontecem até hoje acontecem até hoje mas assim muitas coisas aconteciam por exemplo as pessoas quando Pedro o nosso primeiro padre passava as pessoas colocavam os doentes para que alguém nos assombra que Pedro tocasse os doentes e eles fiam segurados está lá em atos 5 depois que você fizeram em casa não vou dizer o versículo que você leu o capítulo inteiro não, estou brincando mas está lá em atos 5 lá em atos 19 diz que as pessoas traziam lenços para passar em pau e daí passavam aqueles lenços em pau e levavam até os enfermos e os enfermos eram curados porque as pessoas estavam derramando Deus derramando o Espírito Santo estavam no transbordamento do Espírito Santo e é interessante porque se nós pegarmos por exemplo nós acompanharmos o Evangelho e nós acompanharmos os escritos dos apóstolos depois do Evangelho a gente vai ver que ele tiver uma mudança grandiosa como que a gente conhece uma das passagens de Pedro no Evangelho qual é? por amor a Jesus ele corta a orelha do soldado romano chamado Mau vai lá tipo vocês já viram alguém mirar na orelha do outro? ah, eu queria só dar uma facadinha na tua orelha o Pedro foi descer para a cabeça do miserável lá ele não mirou na orelha ele queria dar bem no meio da pinha que não diz lá na casa de São Pedro o que que São Pedro vai dizer? não pagueis o mal como o mal veja o Pedro antes de Pentecostes veja o Pedro depois de Pentecostes não pagueis o mal como o mal nem julia como julia em São Pedro e diz na carta ou seja a transformação que ocorre nos impus essa transformação começa com o Espírito Santo aí inicia com o Espírito Santo João mesma coisa né? João foi o discípulo amado que reclinou a cabeça no peito de Jesus mas uma vez que eles foram pregar o Evangelho numa cidade que eles iam antes anunciar o nome de Jesus a cidade recusou a pregação e João chega pra Jesus e pergunta Senhor você quer que desça fogo do céu e os consuma? né? tem essa passagem do Evangelho não lembro a situação agora e mas veja né? ou seja não aceitaram teu nome Senhor mande descer fogo do céu pra destruir essa cidade aí e depois lá na primeira carta de João João vai dizer assim né? é que Deus é amor e quem conhece a Deus conhece o amor ou seja mas veja antes o que ele falava então esse eixo de mudança vamos dizer assim que tem nos discípulos é justamente a questão do derramamento do Espírito Santo o derramamento do Espírito Santo então o Espírito Santo realmente ele transforma ele transformou a vida das pessoas e veja começou lá no tempo começou lá no tempo do livro dos Atos dos Apóstolos e a igreja foi crescendo logo Paulo se converte que nós temos a citação lá em Atos 9 e Paulo vai pregando o Evangelho pelo quatro viagens missionárias pela bacia do Mar Mediterrâneo que era onde eles estavam vários países devem a sua fé católica a São Paulo eu acredito que Paulo foi o maior missionário de todos os tempos da igreja por onde ia abandonar tudo para seguir a Cristo e vai falando é convertendo em várias regiões ele pregando o Evangelho em várias cidades pregando o Evangelho mas da onde que Paulo teve isso e isso teve por causa também do Pentecostes quando Ananias vai lá e batiza ele diz que dos seus olhos saíram como que escamas depois que ele estava três dias cedo Paulo começa a escrever cartas instruindo os primeiros cristãos tanto que nós temos a primeira carta que nós temos a carta mais antiga do Novo Testamento nós achamos muitas vezes que o livro mais antigo do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus e não é não está em ordem sequencial nos livros bíblicos o primeiro livro do Novo Testamento não é São Mateus o primeiro livro do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos testamonicenses foi escrito no ano 52 aproximadamente os evangelhos começaram a ser escritos lá pelo ano 64 Jesus morreu no ano 30 mais ou menos aqui dados aproximados então vejam irmãos essas então mas da onde que veio tudo isso os discípulos que negaram Jesus que fugiram Jesus morreram com as mortes mais trágicas possíveis Pedro crucificado de cabeça para baixo no circo romano São Paulo decapitado Santo André numa cruz de X São Marcos São Marcos morreu me fugiu aqui a palavra agora mas ele morreu desmembraram os membros do corpo dele braço e perna na morte ele fez arrastando ele por uma por uma da cidade da qual ele morreu não me recordo agora mas veja a igreja foi crescendo e é interessante porque quando esses primeiros cristãos também eles eram levados às arenas das arenas antigas que tinham o Império Romano e ao próprio Eliseu Romano aqueles cristãos quando eram entregues às feras aos tigres e aos leões para serem mortos eles transmitiam para o povo eles eram inimigos do Império porque eles não veneravam o César o Imperador Romano como Deus então eles eram jogado nas feras mas mesmo assim a postura daqueles cristãos diante das feras romanas fazia com que as pessoas que estavam vendo aquela carnificina vendo o sangue dos mártires ser desamados eles se perguntavam o que esse povo tem que está morrendo e está com essa atitude uma atitude de uma atitude de vamos dizer assim de extremamente de esperança de fé sabendo que ali não terminava tudo tanto que Tertuliano no século 3 que era amigo de um amigo de um de um imperador romano vai escrever aquela frase que se tornou cérebro que o sangue faz de matar cristãos porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos e ele mesmo Tertuliano escreveu veja como eles se amam porque quanto mais cristãos se matavam mais cristãos apareciam mas por que gente porque eles estavam eram homens e mulheres cheios refletos do Espírito Santo e o Espírito Santo sofrou na igreja desde aquele tempo e sopra até hoje tanto que Santo Agostinho vai dizer que o Espírito Santo é a alma vivificante da igreja ou seja é a alma que dá vida à igreja vejam o seguinte vamos fazer a pergunta e se e se Jesus não tivesse derramado o Espírito Santo esses primeiros apóstolos esses primeiros discípulos não teriam meus irmãos esse ímpeto de sair anunciar o Evangelho porque quando que eles saem anunciar o Evangelho quando é derramado o Espírito Santo eles saem ali e fazem aquele discurso São Pedro faz aquele discurso mas eles o ímpeto ou seja a força da igreja é dada no derramamento do Espírito Santo aí que se conclui volta a frase de São Lourenço ou seja nós temos dois penhores da nossa salvação a ilusão né a ilusão de sangue do coração de Jesus e de água também e a água aqui é vista como o Espírito Santo então o Espírito Santo é que nos dá força é ele que nos leva para a salvação é ele que nos impulsiona é ele que nos impulsiona para a missão que Deus nos dá meus irmãos nós sem Jesus não podemos fazer nada nada mesmo e aqui essa própria pregação aqui que vocês estão escutando que não é mesmo a pregação mas é mais um ensino esse ensino traz aqui tudo isso que eu falei assim eu eu passei decorando que eu preparei que tem muita coisa que eu falei aqui que eu não preparei aqui nesse momento mas eu sei que diante da oração que a gente faz e quem é pregador sabe bem disso diante da oração que a gente faz o Senhor coloca nos coloca coisas e isso é o Espírito Santo e se alguma coisa que eu falei aqui tocou o meu coração foi por causa da ação do Espírito Santo e não por minha por causa da força das minhas palavras mas por causa da força do Espírito Santo o Espírito Santo ele nos transforma ele dá para nós um tempo novo na nossa vida um tempo novo veste aliás há alguns símbolos até do Espírito Santo a bomba a bomba significa um tempo novo vocês vejam o seguinte quando fala lá no nós temos duas passagens que são bem claras que falam da bomba na Bíblia uma é no dilúvio e a outra é no batismo de Jesus as duas passagens indicam mudança vamos dizer assim mudança de mudança de missão vamos dizer mudança de vida por que gente? lá no quando Noé estava na árvore e ele solta e ele solta a bomba depois de ter soltado um corvo umas três vezes que ele solta a bomba o que que indica? a bomba ela vem com o ramo de liveira no bico e isso indicava o que? indicava que as águas do dilúvio já tinham baixado ou seja a humanidade velha passou e uma humanidade nova iria surgir um tempo novo quando Jesus é batizado desce do céu o Espírito Santo em forma de bomba e escuta a voz do Pai dizendo esse é meu filho muito amado ouvi-o ali Jesus sai da sua vida oculta e vai iniciar uma vida pública é um tempo novo na vida de Jesus e assim também é pra nós no nosso batismo quando a gente recebe o Espírito Santo não vem a bomba a gente não vê a bombinha lá mas a gente sabe que é um tempo novo na nossa vida porque de criaturas de Deus filhos de Deus ou seja um tempo novo o Espírito Santo ele dá pra nós e também um tempo novo eu lembro assim do primeiro seminário que eu participei foi em 1994 foi o primeiro seminário que teve aqui na cidade e esse seminário assim quando teve essa etapa a etapa da efusão do Espírito Santo que eu lembro que eu recebi a efusão do Espírito Santo claro nós tivemos toda uma preparação assim como vocês estão tendo eu vi lá no grupo a Jacinta postando pedindo pra se confessar essa semana que seria um momento importante quem conseguiu se confessar Deus abençoe quem não conseguiu se confessar nós fazemos uma oração daqui a pouco que claro não substitui uma confissão de jeito nenhum é um sacramento não tem como substituir mas nós fazemos uma oração preparatória para receber o Espírito Santo mas eu lembro assim foi preparado preparado e eu lembro que quando eu queria muito rezar em línguas eu queria muito receber os dons os dons de serviço para trabalhar na comunidade e eu lembro assim que foi eu lembro a data até que eu recebi essa oração foi o dia 3 de dezembro de 1994 marquei a data quando foi quando eu recebi essa oração eu lembro bem dos efeitos dessa oração essa oração de inclusão não é porque o servo que vai rezar é meio mágico lá meio santo não, não é isso é porque o Espírito Santo é santo porque ele transforma tanto que o símbolo do fogo do Espírito Santo significa isso a ação transformadora de Deus Deus é capaz de transformar transformar vamos dizer assim é comum vamos dizer malhar o ferro o ferreiro que coloca lá o ferro no fogo e daí é só no fogo que ele consegue dobrar aquele ferro muitas vezes para nós é assim também a gente consegue ser dobrado da nossa rigidez da nossa pureza só no fogo do Espírito eu lembro assim muitas graças que eu obtive eu obtive uma graça um amor extraordinário assim pela palavra de Deus esse amor que foi dado pelo Espírito Santo eu não tenho dúvida nenhuma disso eu comecei a ler a Bíblia eu li a Bíblia inteira em sete meses a primeira vez que eu li a Bíblia continuei lendo lendo gosto de ler gosto de escutar pregações como o Lavo dizia porque aquilo ali é Deus um amor assim um amor muito grande por Maria pelo Deus você chegar numa igreja eu lembro muito bem dessas partes da minha vida você chegar também na igreja você sabia em teoria que Jesus em teoria não você sabia sim que ensinaram que Jesus estava está no Santíssimo Sacramento mas batizado no Espírito Santo você tem certeza que Jesus está no Santíssimo Sacramento isso faz você entrar numa igreja e dobrar os seus joelhos diante da Majestade Divina isso tudo foi fruto do Espírito Santo eu recebi o Dom do Línguas rezei muitas vezes em línguas continuo rezando o Senhor deu muitas graças derramou em mim muitos dons o Dom da Música eu recebi através também da ilusão do Espírito Santo antes do batismo do Espírito Santo eu não sabia tocar nada eu não sabia cantar aprendo isso sozinho depois da ilusão do Espírito Santo graças a Deus o Senhor colocou em mim e eu sei que isso é ação do Espírito Santo também uma questão de memorização muito fácil memorização de versículos de capítulos de frases de santo tudo isso mas eu sei que isso é graça do Espírito Santo isso não vem de mim tinha vergonha de falar para duas, três pessoas jamais me imaginei falando para muitas pessoas conforme tem aqui em vários outros lugares nunca imaginei isso para mim pregar retiro achei que nunca ia pregar perdi as contas enquanto a cidade já foi pregar a palavra de Deus mas isso é mérito meu? não isso é mérito do Espírito Santo isso é mérito de Deus sem mim nada podeis fazer meus irmãos do Espírito eu não sei o que o Espírito Santo tem reservado para você na igreja se você quer servir a Deus mas eu sei que Ele é poderoso Ele é Deus a gente se entrega como instrumento e a gente vê também em todas essas pessoas em todas essas pessoas que estão por aí grandes nomes vamos dizer assim que são conhecidos no mundo católico Padre Marcelo Padre Jonas Padre Paulo Ricardo Padre Reginaldo Tiago Brado é a ação do Espírito Santo a eleição de Deus Deus elegeu eles e temos sim que rezar por eles para que eles continuem sua missão mas é o Espírito Santo que os impulsiona eu não tenho dúvida nenhuma disso o Espírito Santo é esse dínamo dentro da igreja é a alma da igreja é o que dá vida à igreja e é uma promessa conforme nós vimos lá em Atos 1.8 né que diz a palavra de Deus aliados após capítulo 1 versículo 8 aliás versículo 5 Atos 1.5 porque João batizou na água mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias eu falo para vocês vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos minutos porque nós vamos rezar pedir esse batismo volto a dizer não é um batismo sacramental não é nada disso nós vamos pedir para que Deus renove em nós a graça do nosso batismo sacramental que o Senhor lhe rame sobre nós o Espírito Santo que Ele nos dê os dons necessários meu irmão eu não sei o que que pode acontecer com você aqui pode ser que você receba já imediatamente na oração o dom de línguas pode ser que você receba o repouso do Espírito Santo o dom de línguas quem olha em línguas aqui levanta a mão quem não olha em línguas o dom de línguas é um dom que está citado lá em 1 Coríntios 12 1 Coríntios 14 Romanos 8 26 e 27 e o dom de línguas é assim gente nós não sabemos orar como convém mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos e nefares com gemidos e nefares é o Espírito Santo que ora em nós essa oração ela é uma oração de edificação pessoal uma oração de edificação pessoal é um carisma acontece muito com o nosso movimento por quê? porque o nosso movimento se chama renovação carismática São Paulo todas as vezes que São Paulo fala lá nas suas cartas ele cita isso várias vezes ele diz assim rezai no Espírito Santo quando ele fala isso ele está falando para rezar em línguas então existe essa recomendação várias vezes na Bíblia os padres exorcistas o padre Gabriel é a morte o padre Duarte Lara eles comprovam a eficiência a eficácia da oração em línguas durante os momentos de oração onde se reza pelas pessoas que precisam da libertação eles falam é muito poderoso então é um dom que Deus o Senhor está derramando agora na igreja pode ser que você receba esse dom pode ser que você receba aqui o repouso no Espírito Santo o que é o repouso no Espírito? o repouso no Espírito Santo é assim o pessoal vai cair tá bom? pode ser que ela você recebe o repouso no Espírito e ela fica em pé onde a pessoa controla então a pessoa ela pode cair e ela fica deitada o tempo que ela quiser ela pode levantar a hora que ela quiser tá bom? a gente fala assim aproveita o repouso no Espírito e como que vai ser feito isso meus irmãos? vai ser feito assim hoje nós vamos os servos que estão aqui presentes vão rezar com vocês dois em dois né? vem aqui rezando você não precisa pensar assim ah, vai lá naquela dupla de servos lá que aqueles lá são mais poderosos né? não quem faz a graça é o Espírito Santo não é o servo obrigado então não é o não é o servo que faz a graça não a graça ela provém de Deus tá bom? você vai dizer o teu nome de batismo não o teu apelido não o teu segundo nome teu nome de batismo Deus te chama pelo nome então diz o teu nome de batismo e vai ser rezado por você e aí meu amigo é o que Deus quiser sabe? meus irmãos tem muita coisa muita coisa mesmo que poderia ser falado sobre o Espírito Santo muita coisa eu já passei do tempo que eu escutei aqui na minha oração já estou em 45 minutos eu me propus a falar 40 hoje por quê? porque a ilusão do Espírito Santo e assim que o documento 54 da CNBB que fala para nós da revelação em vez de usarmos a expressão batismo usarmos a expressão de fusão do Espírito Santo porque essa oração de fusão do Espírito Santo meus irmãos a falar do Espírito Santo o Espírito Santo é algo muito mais vivencial vivencial escutar a voz do Espírito no coração é algo que a gente vai ter que aprender mas assim é tão vale tanto a pena vale tanto a pena isso e isso é uma experiência eu poderia ficar falando aqui para vocês falando, falando, falando falando bastante ainda que tem bastante coisa que eu poderia deixar falar mas eu acredito que você experimentar é melhor é como eu já ouviu-me falar da tal da siriguela quem já ouviu-me falar de uma fruta chamada siriguela quem conhece a siriguela levanta a mão eu e o dia ela não é da nossa região aqui em Política eu também conheço só vi em fotografia mas por exemplo se fosse ficar falando da siriguela aqui poderia falar do tamanho da siriguela pequena, amarela tal, tudo isso é bom para fazer suco não sei se é muito bom com a minha mão mas é muito mais fácil a gente chegar aqui com uma cestona de siriguela que significa todo mundo o pessoal experimentar a siriguela vai conhecer vai saber o sabor como é que ela é e tal, tudo isso assim também com o Espírito Santo falamos um pouco do Espírito mas vamos experimentar vamos experimentar agora por meio da oração quero convidar você meu irmão pode ficar em pé vamos ficar em pé vamos ficar em pé Obrigado.